Uma união que deu certo, educação e rock'n'roll. Essa foi a aposta de um produtor musical apaixonado pelo gênero. E no Dia Mundial do Rock, comemorado nesta quarta-feira, os estudantes de uma escola particular aqui da cidade puderam assistir a um show e conhecer um pouco mais do projeto Educação e Rock'n'roll. Rock'n'roll de verdade tem que ter entrada triunfante. Por isso, nosso vocalista chega assim, em grande estilo, na sua moto equipada e na garupa, tem ela, a caveira. E a partir de agora, começa a brincadeira por aqui. Eu sou formado em música, em gestão ambiental, mas há 30 anos eu toco no mundo afora. E o Pata de Mamute foi um sonho de adolescente, de formar banda, aquela coisa toda. E aí realizou um projeto gigantesco, que hoje, Pata de Mamute, ela não é só uma banda. Projetos de ação sociais, né? E formação de bandas com garotada da escola, que é o caso de hoje. Você acha que um projeto como esse pode desenvolver novos valores na garotada? Com certeza, né? O rock foi muito discriminado, e o rock é música. Então, tem alguns que gostam de um estilo, outros que gostam de outro. É importante conhecê-los todos. Eu gosto porque faz com que, tipo, você expressa seus sentimentos, essas coisas assim. Gabriel é o guitarrista da banda. Logo cedo, já curtia música. Começou com violão, e agora gosta mesmo, é do bom e velho som da guitarra. Comecei a tocar guitarra com 11 anos, que eu comecei a gostar de Beatles, e comecei a ter muita influência, e achei legal. Aqui, os alunos que já estudaram durante o dia, voltaram também à noite, com disposição para curtir o show e se divertir com os amigos. Muita curtição e todo mundo animado, né? Eu acho uma iniciativa muito legal da escola, trazer esses eventos para atrair pessoas, e também vem amigos, vem todo mundo para curtir mesmo. Encontrar a galera, se divertir com os amigos. No som da banda, brota alegria. Disciplina de quem divide uma paixão com quem mais se interessar. Tchau, 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 tchau.